Gente, boa tarde. Estou preparando aqui um sorvete. Já tô na segunda parte, porque a primeira base de um sorvete eu já passei aí como se preparar aí no canal. Aqui tem um litro de açaí médio, não é concentrado, é um açaí médio, natural. A primeira parte dele eu botei um litro de açaí, liquidificador. Coloquei 4 colheres de açúcar, 4 colheres de leite em pó. Coloquei meia colher de liga neutra. E coloquei 50 ml de guaraná. Coloquei também guaraná líquido, guaraná da Amazônia. Coloquei também uma pontinha da colher de guaraná em pó. E coloquei 10 ml de calda de chocolate. Coloquei tudo junto, bati no liquidificador, levei pra gelar. Aí peguei, coloquei no friso, deixei por duas horas. Aí peguei de volta e trouxe pra batedeira. Olha, agora aqui na batedeira ele tá com 10 minutos batendo. E agora eu vou desligar e armazenar os nossos sorvetes. Já tá bem batido. Tem mais de 10 minutos que ele tá aqui na batedeira, uns 12 minutos. Então agora eu vou armazenar aqui nas vasilhinhas, né? Como vocês podem ver. Ficou bem cremoso, né? Pra ser um açaí feito de uma polpa média, tá com uma densidade bem boa, tá bom? Então, levar o nosso sorvete pra gelar, não vai dar as 6 vasilhinhas de 250. Mas eu tenho aqui, ó, 5 vasilhames de 250 de sorvete bem medido. Vou pegar aqui, ó, colocar as tampinhas. Esse spot é apropriado pra ir ao congelador, né? E eu vou botar pra resfriar. E depois disso, é só saborear o nosso sorvete com... Com as coberturas que mais lhe agradar. Beijo, fico com Deus. Boa tarde.